a vara, como é que está bodocada? a vara é grossa não está dando chance não brigando esperar é bambiar um pouco lá dentro da água veio a cara de que que é ó, tomou linha de novo é pirarara acredito que é pirarara toma linha toma linha ó, de novo toma linha vamos trazer aqui de novo trazer tem que erguer o motor vai, traz o motor deixa quieto, deixa quieto por enquanto deixa quieto tem que tirar essa linha aqui vai ter que tirar deu tempo? você está filmando o que? filmando para corta filmando para não corta pode tirar essa linha pode dar tempo pode desligar tomou de novo, vamos ver a cara o que que é não pode passar na poita não não pode passar na poita não está hum, passou na poita foi a erguer a poita deixa eu ver, passou não passou não não está, é um fiote fiote é uma piraíba piraíba aqui ó, olha a cara dela filma lá aqui dela nossa é mesmo, que linda a piraíba vixi, essa é bonita hein a piraíba essa é linda aqui ó vai lá que linda essa hein que linda vamos encostar na canoa vê se tira se eu firmar aqui se dá a vara tem que tirar não só fotografar esse aqui não vai soltar ele ó ó tamanho piraíba ó ó filma eu e ela aqui piraíba ó o tamanho essa nós vamos soltar ela firma a vara aqui deixa eu pegar ela depois você só dá um pausa deixa eu filmar no chão depois pode põe aí aqui no tapete aqui os parasitas aqui ó no fundo dele grudado os candiruzinhos aqui ó esse aqui nós vamos só fotografar brincar com ele e soltar vamos ali pra praia agora fazer uma filmagem legal dele